Boa noite, hoje temos o mergulho noturno, vamos concluir o curso dessa menina aqui. Bora lá! Vamos lá? Show de bola! Vamos ver se ela lembra, tem um tempinho que a gente fez o último mergulho, vamos ver se ela lembra como um outro equipamento. Eu acho que ia falar aquele lado errado. Fala o que está acontecendo aí, Helena. Aqui. Aqui é o meu peito, olha. No final, a gente não vai estar conseguindo enxergar um outro, então eu vou iluminar aqui no seu peito e aí eu vou te perguntar, ok, ok, você pode responder dessa forma, fazer um ciclo, ok. Luzinha noturna, praticamente todo o manômetro tem. A gente vai se equipar, já vai tudo equipado aqui, roupa vestida, laço na cintura, só a nadadeira na mão e a máscara dentro da nadadeira. Chegou lá, entra na água com o colete inflado, começou a flutuar, aí calça a nadadeira, calça a outra, a gente nada um pouquinho para sair da zona de arrebentação, e aí vazia, faz o passeio, imagina que é essa linha ali dentro da costa, da praia, e aqui é o costão. A gente vai nadar um pouquinho para cá, vai chegar próximo ao costão e vai seguindo. Chega um certo ponto, eu vou levantar, a gente vem para o meio, e aí nada um pouco pela superfície, porque aqui no meio tem uma pedra submersa grandona, e aí a gente faz o mergulho nessa pedra aqui, com a água, e você já traz essa câmera, quando é que você vai voltar a mergulhar? Chegando a água, Praia cheia, a água hoje está boa, vamos lá, concluir isso aí. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri é isso aí meu povo terminando de guardar tudo aqui lavar mergulho foi bom só que tive um problema com flutabilidade faltou um pouco de laço para ela e aí eu tirei do meu dei pra ela e acabei ficando eu com pouca flutabilidade muito positivo mas no geral foi bom foi legal temperatura boa visibilidade estava boa bastante vida como vocês podem ver aí nas imagens e é isso aí agora é terminar guardar tudo valeu pela audiência aí tá tá legal pessoal tá curtindo se inscreva no canal deu seu like e compartilhe abraço até a próxima